O turismo para mim me deu muitas oportunidades e continua me dando. É uma das coisas que foram melhores que aconteceu na minha vida, porque eu me encontrei na área do turismo. Poder desenvolver o turismo na localidade onde eu moro beneficia diretamente a comunidade, os moradores, e com isso a comunidade cresce. Quando a gente pensou em realizar esse curso, em promover esse curso, é muito pensando, primeiro, em qualificar as pessoas da região, principalmente aquelas que atuam com turismo, ou que pretendem atuar com turismo, e segundo, pela oportunidade dessas pessoas estarem na comunidade e conseguirem, da comunidade, fazer um curso superior. Então nós aceitamos esse desafio, montamos o curso, já estamos com a turma em andamento, o núcleo de ensino à distância da universidade foi fundamental para isso, para poder viabilizar, para que esses alunos tenham aulas online, que eles tenham material de qualidade. Aqui na nossa comunidade, a gente não tinha nenhum jeito de fazer uma faculdade. Então a FAES com a Newton nos trouxe essa parceria, para a gente ter também oportunidade. É uma coisa que a gente vê muito distante. E hoje eu estou fazendo aqui gestão em turismo, e agradeço muito a FAES, que são grandes parceiros da gente aqui da RDS. E agora eu estou fazendo aqui,